Oi gente, está no ar o programa Tudo Mais, o programa de hoje está top, gente, vocês vão amar, eu vim me encontrar com a minha amiga Pampã, a Pâmela, o dia de hoje é o dia da beleza, gente, se prepare, porque hoje nós vamos sair daqui maravilhosas, e vocês são os meus convidados especiais, vamos então? Vem comigo! Eu volto aqui com você, vem acompanhar o seu dia de beleza, você vai fazer cabelo, maquiagem, vai ficar linda. Aqui sou eu na vida real que eu não sou, sem maquiagem. É linda de qualquer jeito, amiga. Aí só a Naná para me acompanhar, porque ela é minha amiga, né, então vocês vão ouvir muito, amiga, amiga. Aí assim, gente, hoje eu vou fazer hidratação, vou fazer escova, vou fazer maquiagem, vou sair daqui e vou para um show. Então é o meu dia realmente de beleza. E nós vamos acompanhar isso detalhadamente. A Pâmela é muito chique, gente, veio aqui no Secamura, salão maravilhoso, no Vila de Mall, com um cabeleireiro maravilhoso também, que é o Bruno. É o Bruno, gente, o Bruno de Simone, daqui a pouco ele vai aparecer, ele vai contar para vocês o que ele faz no cabelo, maquiagem. A gente pode até mostrar uma foto sua, que antes você era hipermorena, né, amiga? Eu era cabelo preto. Será que a gente pode mostrar uma foto sua, morena? Eu quero o Bruno, vem cá, Bruno. Vem cá, Bruno. Ai, meu querido, meu amor. Gente, eu quero o Bruno para mim também, que ele é maravilhoso. Eu divido o Bruno. O Bruno cuida da L.M. Barros, cuida da Fernanda Brun, cuida da Bruna Carlos, são todas minhas amigas, nossas amigas, né? E agora ele vai cuidar da minha... Gente, eu também quero o Bruno, o Bruno é maravilhoso, deixa a gente linda, faz o make. E ele que fez essa transformação do seu cabelo, seu cabelo era preto, agora tá loira. E o Bruno, ele cuidou do meu cabelo. Iluminado. Iluminou. Primeiro eu comecei a ficar uma morena iluminada, né? Isso. E depois virei loura blonde, igual você, amiga. Ai, tá aí a foto, a gente tá mostrando sua foto morena, amiga. Mas me diz uma coisa, loura é mais poder, não é? Loura não é poder? Loura é o que há. Gente, ó... Uma vez loura, sempre loira. Uma vez loura, sempre loira. Bom, eu nunca mais quero voltar a ser morena, cabelo escuro, agora cuidado pelo Bruno, né, gente? Tratamento vici, o cabelo que tá tratado, loura tratada. Loura tratada. Gente, e loura, você sabe que loura tem aquele tratamento especial, né, Bruno? Tem que estar sempre hidratando, se não quebra. E você vai mostrar isso, como você faz hoje, passo a passo, com a nossa querida Pâmela. Então vamos lá com a gente? Vem comigo, vamos lá, então. Ai, amiga, a gente tem tanta coisa pra conversar, né? Muita coisa. Tem coisa melhor que tá aqui no salão? Eu amo, amo salão. Eu venho pra cá, é um momento de relax, sabe? Total. É um momento que eu tiro pra mim mesmo. Dá vontade de dormir aí, a querida Juliana, né? A Juliana faz uma massagem. Fazendo uma massagem gostosa, olha que delícia. Muito bom. E o Bruno vai explicar pra gente o que que você tá fazendo no seu cabelo agora. Vamos lá. É uma hidratação profunda, né, Bruno? É um tratamento que a gente tá fazendo, que eu costumo, a Pâmela trata o cabelo toda semana. Uhum. Nós mudamos o visual, a Pâmela era morena, fomos iluminando aos corpos. E, dessa última vez, nós fizemos uma mecha, um trabalho diferenciado, que é chamado mecha de tartaruga. São três tons de louro diferentes, dando um degradê, que eu cumprimento os pontos do cabelo. Então, toda semana ela tá aqui tratando, faz uma caracterização, né? E faz toda a diferença esse tratamento. E faz toda a diferença. Com certeza. O louro, eu sei, eu sofro, gente. O louro sempre quebra, né? A gente tá tratando toda semana. E o legal da Pâmela é porque você deixa a raiz escura, né? A natural. Eu sempre falo que eu sou a favor. Um cabelo bonito, uma cor bacana, um corte moderno, mas sempre tratado. É importante, a saúde do cabelo. Então, hoje a gente tá usando um shampoo que devolve água pro cabelo, a máscara, a gente vai usar depois a máscara e depois um produto pra selar no final. Então, o cabelo dela vai ficar com brilho, com vida, vai dar emolência, que eu tenho no cabelo dela. Ai, gente, eu também quero. Ai, Jussui! Já vou marcar aqui meu horário, por favor, as louras amam. As louras amam. Então, agora as louras entendem, gente. Então, daqui a pouco a gente vai fazer, ela já tá terminando essa hidratação e depois você vai modelar o cabelo. Eu sei que a Pâmela gosta de baixos cachos, né? Volume, movimento. Movimento bem bacana. Na verdade, essa onda do cabelo de dias passou um pouquinho, né? Hoje em dia, vocês estão usando o cabelo mais ondulado, mais... Movimento. Cacho, movimento. Tipo o meu, assim, hoje? Exato. Ai, gente, eu tô super em alta. A Naná, a Naná é muito parecida comigo, né? A gente dá dicas de beleza nas nossas redes sociais. Dicas da Naná, tô sempre ligada, adoro. Amo. Os snaps da Naná são os melhores pra mim. Ai, gente, tá todo mundo falando dos meus snaps. Segue lá que você vai se divertir bastante. Amiga, sabe o que eu tava imaginando agora aqui? Nossas mães aqui. Minha mãe e a mãe da Naná têm muita coisa em comum. Muito, gente, olha. Eu e a Pâmela, a gente conversa sobre muitas coisas, né, amiga? E uma coisa que a gente tem em comum são as nossas mães. Porque a minha mãe e a mãe da Pâmela são diferentes, né, amiga? São um pouco assim... Isso, nem cheguei. Nem cheguei. Tipo, oi. Oi. Aí ela chegou, eu. Ai, meu Deus. Oi. Mãe, por favor, fala mais baixo. Mãe, para de rir assim tão alto. Mãe, por favor, menos. Ela me entende, eu entendo ela. Depois que você vai me contar, quando... Não, vamos contar agora, né, já que a gente tá falando da mãe. Gente, eu fui apresentar o meu marido pra minha mãe. Isso. Né, e pro meu pai. Aí, minha mãe fez um jantar, tal. Um monte de comida. Minha mãe é nordestina, então sabe aquela coisa de um monte de comida, tal. Um monte de comida. Tipo assim, tinha carne, frango e peixe. E farofa. E farofa. Tinha amiga, você sabe, né, tinha tudo. Aí eu preparei bem meu marido. Então, minha mãe, ela fala um pouco alto, sabe? Mas ela é muito legal, ela não sei o que, tal. Aí ela, o Márcio pediu, né, meu marido pediu um gelo, né, pra poder botar no refrigerante. Aí ela me pega, gente, sabe esse pote de sorvete em dois litros? Ela pega um pote de sorvete com gelo dentro. Joga na pia, pega um mortelo. Pá, 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 começa a mortelar o grilo. Aí pega um pedaço de gelo desse tamanho. Aí o meu marido, que é sacana, engraçado, pegou um negócio de gelo enorme. E falou, ih, não entra no copo, dona Rita. Aí eu falei, pois é, essa é a minha mãe. Amiga, essas histórias, a gente só escuta aqui no programa Tudo Mais, entendeu? Não, ninguém conhece Pamela como está conhecendo agora aqui no nosso programa. Eu lembro que você contou pra mim também quando a sua mãe chegou na... Você estava preparando DVD. Eu fui fazer o lançamento do meu CD, lá na Via Show. Aí estava toda a imprensa no camarim, um monte de amigo meu, deputado, artista. A minha mãe me chega de bob na cabeça, né, com a mala na mão. Falei assim, oi filha, meu avô. Onde que é que eu me arrumo? Quem vai me maquiar? Ah, assim, essa é a minha mãe. Gente, vocês precisam conhecer... A gente precisa fazer um programa, né? Com a sua mãe. Vai ser maravilhoso. A gente vai trazê-las aqui no Camura. Vai ser maravilhoso. Gente, nós vamos para um rápido break. Já, já a gente volta. A Pamela vai ficar maravilhosa de vida. Ela já é linda, né, gente? Mas só vai ficar mais assim, né, amiga? Mais... A Pamela que vocês conhecem. Essa aqui sem make, essa aqui é a vida real, galera. A vida é assim, eu acordo com olheira, entendeu? Com o olho inchado. Mas eu vou ficar bonita. O Bruno vai me deixar... Vai ficar linda. Daqui a pouco a gente volta. Nós vamos para um rápido break. Não saia daí. Já, já a gente volta com mais programa. Tudo mais pra você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Mais, mais paz de Deus pra mim.